Então, a japonesa fazia umas coisas meio malucas, né? Além dos videocassetes, das coisas... Esse Otomédio foi o último jogo que foi feito por Gradus, que é pelo Xbox D60. Aí tem essa caixinha. Por exemplo, tem o dois dele aqui, ó. Essa caixinha aqui, quando eu fui abrir ele, eu achei uma coisa interessante. Além do jogo em CD, ele veio um travesseiro do Gradus. Porque, assim, esse Otomédio é um Gradus Sex. Aí essas menininhas todas sex, que pilotam as narvinhas dos Gradus... Olha que bonitinho, ó. Eu nem vou... Nem me coloco aqui pendurado, porque eu tenho minhas crianças, meus filhos aí, vão achar que papai é tarado por menininha peituda, né? Mas olha que bonito, ó. Tá fazendo um quadro bem legal, ó. Com dois lados, ó. Mas faz parte da coleção, né? As menininhas do Otomédios. Perguntado, senhor. Muito bom. E qual que é o que você mais gosta aí? O que eu mais gosto é o primeiro que eu joguei. Esse aqui é o Nemesis 1, né? Que é o Gradus, que é do MSX. Foi bem assim. Eu tinha, acho lá, meus 17 anos de idade. Eu fui num fliperama, antigamente existia aqui no fliperama, né? Que lugar que você ia lá, tinha um monte de maquininha pra você jogar. E eu vi esse jogo aqui da Konami. Fui na vizinha lá. Falei, ai, que delícia fazer, e gastei um monte de ficha. E passou um tempo, eu descobri que era o meu computador favorito. Ele era o MSX. Eu joguei sem saber que era o MSX. Que eu achava que ele era muito fodão demais pra fazer parte do MSX1. E aí, fiquei maravilhado. Aí, depois eu consegui rodar ele no MSX1. E aí, a paixão começou. Esse é realmente o Gradus que eu mais joguei, que foi o primeiro. Ele é muito parecido com o Arcade, só que os gráficos um pouco inferiores. Mas a jogabilidade, tanto tão bom quanto. Então, esse aqui é o meu favorito. Claro, depois do MSX, teve o Gradus 2. Teve o Salamander, que é um spin-off, uma variação. E teve o Parodius, que é a versão paródia do próprio Gradus. Esse automédio estaradinho aqui também é um Parodius. Tem o Sex Parodius, que é o Super Nintendo. E do MSX, esse aqui, que é muito maravilhoso pra capacidade do MSX, que é o Gradus 3. Olha que capricho também. Uma coisa rara de encontrar. Não é muito barato. Isso aqui, na faixa de 300 dólares, hoje em dia. Pra você conseguir com caixa, principalmente. Inclusive, até eu tinha essa caixinha dele. Aí eu achei comprar só caixa. Paguei quase 100 dólares, só pela caixinha, que era um pouquinho mais bonita. Você não tá percebendo, mas eu tô. Aí tem uma caixa sobrando, dá pra vender. Você já é afim. Vendo por 80 dólares. Só a caixa. É só pra colecionador, mas não tu que entende, né? Lógico, né? Mas enfim. Ah, inclusive tem umas coisas curiosas. A Konami, ela... Pra quem já viu falado, é o Higio. Não sei como é que fala. Higio? É isso. Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, é. Isso aí. Aí tem aquelas cartinhas. Então, eu comecei a descobrir que existem várias cartinhas que é do Gradus. Que as naves, Faustion, Freak Lord, Missville, Gradus Options. Aqueles clássicos, aquelas cabeças da Ilha da Páscoa, né? Que é os moais. Inclusive, do Higio também teve. Até mandei fazer um acrílicozinho. Ele tinha escrito Gradus. Tá solto e que nem achei aonde colocar. Esse aqui é um moai. Comprei em 2000, quando eu fui pro Chile. Pra quem não sabe, a Ilha da Páscoa é do Chile. Aí eu comprei esse aqui. Mas nem pensava em ter coleção na época. Pela paixão da coisa em si. Na verdade, a coleção, eu não vou dizer que tá completa. Eu não sei se tem fim. Eu descobri mais coisas que tem. Acho que pra ser uma coleção muito hardcore mesmo. Como já me falava, assim. Ou colecionador, teria que ter a máquina. Grande. Original. Isso no Brasil não tem. Pra importar isso aí é 30 mil reais. E aí eu levo as contas da mulher de vez. Um dia minha mãe vai falar assim. Ou eu ou Gradus. Aí eu falo. Mulher, não me atenta. Mulher, não me faça essas propostas. Ou eu ou Gradus. Mas enfim. Estamos aí. O que mais podemos falar? Dois. Mamães. Obrigado.